Ei Deus, DJ! Vamos lá! E no morro até a Bob creme Não tem mole pro emberto e tu que viu nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente escotando o camurão Tem mais dois na reta, guarda, mas são de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De I na Indra até que pintou o meu de enxeste Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele cara de M-16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta A entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-me um tiro de fazão Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de Uru na frente esgotando o camburão Vem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando um tiro pro alto só pra fazer teste Vim e na Indra, até que pistou o Zodin e Chester A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um par, será que você grita? Beija de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garro, se a velha dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.